Segunda tela Negacia com Adam, vamo ver Dificílimo hein, vamo ver Oia Tá louco Ai, c'est bom Nossa, esse cara é um puto Caramba, dai, dojo que é curado, mano Ah, muito bom, mano Ele é forte, mano, é rápido Acostumar com ele Tem que aprender a lutar com ele, não sei ainda Tô acostumado com o Axel Tem que aprender a lutar com ele Música A CIDADE A CIDADE Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito fácil, mano. Vou ter um espaço pra frente aqui, mano. Tchau, tchau. Nossa, é louco, mano. Pelo amor de Deus. O que é essa porra? Tá louco, mano. Que isso? Tchau. 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 Olha, não consegui, mano. Tchau. Você é louco, mano. Tô bom, tô bom. Tchau. 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 Tá, porra, mano. Você é louco, mano. Tá muito bom a jogar com ele, bicho. E aí, porra, que que é isso aqui? Você quebrou a mesa, caralho E aí 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 Tchau, tchau. Ah Ah Cusão Viu que cusão do caralho Gostou gastar minha vida Cê mano Deixa eu encerrar o vídeo aqui Tchau Tchau